Olá pessoal, beleza? É o Junior aqui, mais um vídeo. Vou mostrar pra vocês aí, ó, um teste do Tarampus, né, o HiVolt 30.000, ligado aqui, ó, direto na rede 127, ó. Aqui a tensão do modo, né, dentro do modo, vou ligar ele aqui, ó. Aqui os 175 volts, e aqui ele tá tocando, ó. Essas três caixas, mas essas duas, em um, óbvio. O modo nem chega pra limpar, ó. Atenção. Tocando aí dez alto-falantes. Tocando aí dez alto-falantes. Todos os dez alto-falantes ligados só no modo, hein. Beleza? Esse aí foi o teste. Qualquer coisa, é só se inscrever no canal aí e deixar o comentário. Valeu!